Entre as portas do visível e do invisível, uma tênue barreira nos separa da eternidade. Além da materialidade passageira das coisas, tudo aqui é passageiro, fica o reino das coisas verdadeiras que a gente carrega feito um tesouro no coração. Laços. Inquebráveis de um amor insuperável, ternuras profundas de uma amizade real, mãos que se selam como guardiãs na nossa caminhada, espíritos de luz iluminando o nosso coração, fantasmas, aspas, familiares como forças de proteção, aí, aí a gente vê que o tempo não vale nada, o tempo é pó, a estrada da evolução, pai, pode ser que daqui a algum tempo, haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dos grandes amigos, pai, pode ser que daí você sinta, qualquer coisa entre esses vinte ou trinta, longos anos em busca de paz, Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo, tô tentando, vivendo e pedindo, com loucura pra você renascer, pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo, pra falar de amor pra você, é, pai, senta aqui que o jantar tá na mesa, fala um pouco do avó estar tão presa, nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver, me perdoa essa insegurança, é que eu não sou mais aquela criança, que um dia morrendo de medo, nos teus braços você fez segredo, nos teus passos você foi mais eu, pai, eu cresci e não houve outro jeito, eu cresci e não houve outro jeito, pra pedir pra você ir lá em casa, me brincar de vovô com meu filho, no tapete da sala de estar, você foi meu herói e meu bandido, você foi meu herói e meu bandido, hoje é mais muito mais que um amigo, nem você nem ninguém tá sozinho, você faz parte desse caminho, que hoje eu sigo em paz, graças a Deus, paz, 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 Obrigado.